Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar esse cogumelo assado com recheio de alcachofra com frango, simplesmente maravilhoso. Limpe, cozinhe, depois pique alcachofra. Vou deixar um vídeo aqui na descrição como eu faço isso. Temos frango desfiado, vamos aproveitar também esse talo do meio do cogumelo para colocar no nosso recheio. Só picar em cubinhos em uma frigideira com azeite, coloque os cogumelos e o frango desfiado. Tempere com sal e pimenta do reino. Acrescente tomate picadinho e a salsinha. Mexa por 4 a 5 minutinhos em fogo baixo. Depois retire e reserve. Regue azeite dentro do cogumelo, coloque um pouquinho na palma da mão e passe por fora. Acrescente o creme de ricota no recheio e vamos misturar bem. Coloque o recheio de frango dentro do cogumelo, depois acrescente ao cachofra picadinha. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus de 15 a 20 minutos, nessa mesma temperatura. Finalize com salsinha fresca e regue azeite. Não se esqueça de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau!